Porque caiu duas vezes a live eu trocando as cenas E agora eu tô com medo de trocar a cena no meu PC Toda hora que eu troco eu acho que vai cair Eu não vou cair Ó, galera, se cair, caiu Eu vou ficar trocando cena Eu não quero nem saber Caiu? F-Live? Ah, a existir não dá Não faço mais live também Porra, vou embora